Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim falar aqui pra vocês do chiado de correia, tá? O que é o chiado de correia aqui, pessoal? Tem que tomar cuidado aqui com o chiado de correia. Tem dois aí, que é aquela cantada de correia, aquela cantada, que quando você liga da partida aí, se acelera, dá aquela cantada de correia, fica e depois para, tá? E tem aquele chiadinho que fica, que é o rolamento, tá? Aquele chiado de rolamento, tem dois tipos de problemas que acontecem aqui, tá? Você tem que distinguir qualquer um, qualquer outro aqui. Aquela cantada de correia, pode ser o quê? A correia frouxa, essa correia aqui tá no frouxa, ou aqui, essa correia com desgaste, já tá desgastada. Polia desgastada, que também pode acontecer, porque aqui fica girando a correia, então pode ter um desgaste aqui na polia, tá? Então tem duas polias, ó, essa polia e essa outra polia aqui, tá? Que aqui tem outras aqui, que é a parte de cima e a parte de baixo, tá? A parte de cima e a parte de baixo do motor. Então, essa polia aqui e essa outra aqui, tem que verificar. Na hora que você for trocar a correia, você verifica essas polias aqui, tá? Verifica a estação da correia, você troca a correia. Se tiver um barulhinho de chiadinho de rolamento, aí você vai ter que verificar aqui, tirando a correia, solta a correia, solta aqui embaixo, a gente ensinei a tirar, tirar a correia, fizer a troca, vou deixar o link na descrição pra vocês. Solta aqui, pega, tira ela aqui fora, tira essa, a correia daqui, e gira só a polia, gira só essa polia aqui. Se você escutar aquele chiadinho de rolamento, é porque o rolamento já foi. Rolamento já foi, então por isso que tá fazendo aquele barulhinho de rolamento. Pra trocar o rolamento desse cara aqui, é difícil, tá? Tem uma grande aí, que tem que fazer aí um trabalho enorme, pra poder desmontar isso aqui. Pra quem não sabe, desmontar isso aqui é complicado, pessoal. Tem que tirar toda essa parte aqui, desmontar, tirar ele, tem que tirar ele fora daqui, colocar na bancada, prender, soltar um parafuso, que tem um parafuso aqui, no meio aqui, tem um parafuso aqui, tá? Então tem que soltar, tem que soltar ele, aqui, esses parafusos daqui, pra soltar, tirar essa parte daqui, deixar só o miolo, tá? Pra conseguir tirar, fora tudo, tem que desmontar ele inteiro, tá? Então, não é fácil, é complicado. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. E falou, até o próximo vídeo.